Eu fui no Shopping Vitória, foi bacana, aí eu fui pra gravar um vídeo de parceria, né? Aí toda hora eu tentava gravar, aí tinha uma moça com uma menina e um pessoal coreano atrás, né? Toda hora eu tentava gravar assim, aí o vídeo ficava ruimzinho, eu cortava, aí a moça ficava rindo, né? Aí tá, beleza. Mófala. É, aí daqui a pouco, quando eu peguei assim, aí quando eu olhei de frente na esquina do shopping, dentro do shopping mesmo, né? Do Mestre Álvaro, tinha uma loja da Vivo. Aí tinha um rapazinho lá me olhando, me olhando, me olhando, me olhando. Aí quando eu peguei o telefone, a minha voz já não tem como, né? Igual do Cid Moreira, né? Não tem, é irreconhecível. Aí quando eu falei, supervisor, eu tô aqui no Shopping. Pronto, quando eu olhei assim, já tava todo mundo aqui. É você, né? Você é o menino do vídeo. Pode chamar foto. Aí começou, gromerou de gente, tal, tal, porque eu fico sem graça. Aí não é que eu falava, meu irmão, eu fico sem graça, entendeu? Aí foi maneiro que a mulher atrás não me conhecia, ela falou assim pra mim, Poxa, eu não sei quem você é, mas eu já sei que você é famoso, eu posso tirar uma foto? Tava rindo ainda, né? Não, e ela tava rindo de mim, depois ela ficou sem graça, eu não falei, eu posso tirar uma foto? Aí eu, não, pode, tá? Aí teve uma vez que eu também fui com um amigo meu, Léo, a gente foi comprar um óleo de moto. Numa loja lá no Perequê. Aí o que que aconteceu? O rapaz dentro do carro me reconheceu, veio, pediu pra tirar foto, aí o dono da loja, Pô, cara, também quero tirar uma foto com você, posso? Não sei quem você é também não, mas eu sei que você é famoso. Aí o outro cliente que também tava comprando uma, óleo de, que era uma loja de, que vende óleo de motor, essas coisas. Aí ele, pô, cara, eu vou nessa também, pô. É, beleza, é, jogador, ele falou jogador, nem sabia o que que era, ele, pô, pô. Aí ele tirou assim, ele conheceu o nome. Aí eu falei, pô, meu nome é D'Angelo. Aí ele, pô, mas eu lembro, eu já ouvi sua voz de algum lugar, não tô lembrando aonde. Aí ele, você tem Instagram? Tem, aí eu falei meu Instagram pra ele, né, ele, pô, esquisou lá. É você, cara, eu te sigo, pô, você ganha você, tá, 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 tá. Então, assim, quando eu tiro esse boné, esse boné preto da Lacoste, ele é minha marca. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso, mano. Quando eu tiro... A cara é sada. Ah, é muito diferente, mano. Diferente, ninguém sabe. Se você botar... Quando eu quero ir pra praia, que eu não quero que ninguém me reconheça, eu tiro ele. Aí, quando eu boto o boné... Já era. Todo mundo sabe. Não, e ele, ó, meu boné, galera, ó, ele é colado com fita isolante. Caramba. Ele é velho, mano. Sabe por quê? Porque ele tá comigo desde o princípio, pô. Virou uma marca. Eu tenho, eu ganhei um monte de boné dos patrocinadores aí. Então, o que que acontece? Mas é ele, é esse aqui, essa é a minha marca, é a minha logo, é a minha arte. Ele me escolheu a toda, a Lacoste. Entendeu? É, o patrocíniozinho no futuro, né? Esse dia... O MD Chef. Eu fui em Volta Redonda, vindo do outro podcast, né? GPS me jogou dentro de uma biqueira brava, mano. Nossa, mãe. Só que por cria de comunidade, eu já tenho mais ou menos a noção, né? Baixa vidro, luz interna. Não sei se aqui tem que ter piscalerta. Mas eu botei, né? Aí, quando eu entrei, o amigo meu tava comigo e ele disse, ele, pô, mas aqui é mó fábio. Eu falei, eu disse, eu vou fazer o quê? Já tá aqui, o GPS tá dando o retorno aqui por dentro, a gente vai ter que entrar. Aí, eu olhei assim, já vi o cara, eu falei, já conheço assim também, né? Falei, é ali, cara. O cara já veio meio esquadósito e falou assim, é jogador, beleza? Aí ele já veio assim, meio... Pô, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, você é um negão do vídeo, não é? Caraca, mano, eu falei assim, aham, eu cheio de medo, né? Cara, aí, não, eu te conheço, você é um negão do vídeo. Pô, faz um vídeo aqui comigo, cara, faz um vídeo aqui comigo. Deixa eu tirar a metrana. Aí, é, cara, aí ele tirou os negócios assim pra lá, jogou por canta assim, eu falei, meu Deus, eu tenho misericórdia. Aí, o Edson falou assim, pô, ainda bem que tu é famoso, serviu pra alguma coisa, meu irmão. Foi isso aí, meu Deus, de Deus que aconteceu isso. Aí, eu falei, cara, quem esse cara deve ser, maluco? Aí, ele, não, pera que meu celular aqui, faz um vídeo aqui comigo, fala assim, é ele, né, então? Aí, eu, pô, aí não dá, né, jogador? Como é que... É, sei lá, eu, jogador, esquece, eu tô aqui perdido aqui, o amigo me deu uma dica que eu desconversei e gravei outro vídeo. É, é. Oi, caceta aqui mesmo, tal, pá, tô com a minha família aqui, tal, tal, beleza? Como é que eu faço pra sair aqui, tô perdido, tirei de ideia, né? É, aí, ele, pum, pum, não, pode descer aqui, um, des, des... Caralho, muito bom, cara. Como é que tava no volante? Aí, que não tá tendo certo ponto. Ei, rapaziada, ei, rapaziada, beleza? É, não, né, grande não. É, 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 rapaziada, beleza? Aí, o cara fica até de botar a segunda, vai de primeiro dando o resto. Peguei o contorno, saí pela estrada do metalúrgico, sumi. Mas, aí, são coisas que acontecem, cara, as pessoas, onde você menos espera, as pessoas te reconhecem. Porra. E aí, pamięta, vocês, 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 vocês são? Obrigado.